Podcast Mão 91 está começando! Bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco Press! Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Guedes, o fã número 1 de Alexandre Pasto! Deus me livre! Bom dia, boa tarde, boa noite, o rapaz da Zona Norte! Fala, Rodrigo Vessoni! Olá, um grande abraço a todos! Estamos aqui de novo agora para repercutir o majestoso deste domingo! É isso aí, hoje nós não temos a presença do Marco Belo, e eu explico o porquê, né? Que eu estava em Taquera, não sei, Teleco e Vessoni, mas eu vi lá de cima da sala de imprensa da inscrita, né? Marco Belo estava no gramado, então acho que ele deve ter passado mal de ter visto o futebol ridículo do esporte clube correntes paulista. Eu sei a opinião do Rodrigo Vessoni, que me deu orgulho de participar do time universitário, e eu não concordo com ele, que disse que foi a pior partida do Corinthians na 75 na Arena, porque eu acho que aquela derrota para o Palmeiras, aquele 2x0, foi um pouco pior, mas está ali, no top 3 das piores atuações do Corinthians e da Itaquera, embora empatar um clássico não seja uma tragédia, o Corinthians terminou o jogo atrás pedindo para não perder o jogo, não é isso, Rodrigo Vessoni? Foi, foi isso, foram quatro derrotas na Arena, a do Guarani e do Paraguai, o time terminou com 9, já estava com 9, com 10 minutos de segundo tempo, então não tem muito parâmetro ali, é uma coisa diferente. A do Santos era uma Copa do Brasil, na qual você tinha perdido o primeiro jogo de 2x0, tinha que tentar sair, tomou dois gols, enfim, também era um contexto diferente. Eu tive reserva, né? Eu tive reserva a mim, isso tu lembra? É, também foi substituído o jogador até no intervalo, já para descansar e etc. A do Palmeiras, você lembrou bem, eu acho que é compatível sim, era uma semana muito turbulenta, uma das mais turbulentas aí dos últimos tempos, foi quando o Guerreiro pediu para não jogar o jogo, o Hermerson também estava saindo, era um falatório, uma semana completamente conturbada e o Corinthians foi um bando em campo, muito desorganizado, também perdeu um 2x0 sem assustar o Palmeiras quase nada, mas tinha esse contexto aí da semana, mas você tem razão, foi pau a pau. Mas dessa vez, com uma semana tranquila, inteira de trabalho, foi para mim muito surpreendente, o time jogou muito mal, por isso que eu considerei o pior jogo para mim do Corinthians, nesses 75 jogos aí que já rolaram na arena, eu achei um time muito mal, mal taticamente, no final quem está mal taticamente provavelmente corre mais e corre errado, por isso pareceu pior fisicamente também. O Corinthians, no final das contas, eu acho que eu e o corintiano tem que agradecer pelo empate, porque ficou muito perto da derrota nesse jogo, ficou muito perto aí de perder pela primeira vez o São Paulo, se o São Paulo tivesse ali um pouco mais de coragem, até mais de qualidade na frente, teria vencido e muito do que, a gente vai falar bastante disso agora, mas para mim muito do que aconteceu em campo teve a ver com as decisões do Cristóvão, que foram várias bastante equivocadas. Eu estou preocupado com esse podcast de Bão 91, porque vai ser um marco, eu estou sentindo que vou ter que concordar com o Rodrigo Vessoni muitas vezes, e quando eu concordo com você é porque eu devo estar errado, certo, Vessoni? Até agora estou com quase tudo com você, vamos ouvir o Telec, Telec, você concorda comigo e conversa que foi uma das piores partidas do esporte do Corinthians Paulista? Quero deixar claro uma coisa, não é questão de arrogância, de tímico e tudo, que achar que empatar com um rival importante como o São Paulo é uma tragédia, estamos referindo a uma atuação ridícula de um time que descansou a semana inteira, pegou um rival que jogou quarta-feira em Medellín, viajou, vendeu depois disso três jogadores, dois dos melhores deles, Ganso e Kardec, além do Kardec, que seria a opção o Ganso, e no segundo tempo, que era para estar sem perna e cansado, terminou na área do Corinthians. Não sei se você concorda, Telec. O que eu acho mais triste de tudo isso aí é que o São Paulo não fez grande partida, ele fez uma partida ruimzinha também, um time assim bem mais ou menos o do São Paulo, o Corinthians até que estava chegando ali devagarinho, bem morno e tal, mas não sei, achei o time todo confuso, eu não entendi o time que foi escalado, entendi menos ainda as substituições, achei confusas, não sei para que deixar o Danilo, não sei para que tirar o Marquinhos e o Gabriel, tudo bem, ele não estava bem, né, mas tinha outros para tirar, né, mesmo o Rodriguinho, Deus me livre de ser fã dele, mas, poxa vida, não era o pior em campo, né. E o Elias, na verdade, não sei, já estou interrompendo, vamos fazer esse bate-bapo assim, interrompendo mesmo, que eu não sou o âncora a Marco Belo organizado, porque assim, para mim o marco da derrocada do Corinthians do jogo foi a entrada do Elias, foi logo após o Romero cabecear a bola que ele exigiu, uma grande defesa do Denis, aliás, quando eles fizeram um pão da rada, até o Denis jogou bem, né, mas após aquela cabeça do Romero, que foi uma grande defesa do Denis, se eu não me engano, foi 14 minutos no segundo tempo, ou 14 ou 15, por aí, entrou o Elias em seguida, ali foi o Marco, não foi justo jogar só na conta dele, porque o time inteiro foi ridículo, mas ele tinha entrado na entrada desequilibrada, ali tomou amarelo de graça, não jogou nada, não setor um passo, e o São Paulo acabou... Então, já que é para interromper, meu amigo Victor Guedes, será que ninguém viu que o Elias mal estava andando? E o nosso amado técnico, ele falou que ele colocou o Elias para ganhar um ritmo, poxa, mas contra o São Paulo, no clássico, em casa, para ganhar três pontos, não podia ter sido nos 10 minutos do segundo tempo do Figueirense? Falar a verdade, eu não entendi a entrada do Elias, eu não entendi a entrada do Hildo, e eu não colocaria o Guilherme, mas entendo a entrada do Guilherme, não entendo a saída do Giovanni Augusto, mas enfim, eu acho que o Cristóvão demorou, a opção pelo Danilo, eu nem discuto, mas era no máximo para 45 minutos, demorou muito para mexer a equipe, e quando mexeu, o Danilo ficou os 90 minutos sem aguentar correr, eu não entendi a entrada do Hildo, sinceramente, eu não entendi a entrada do Hildo, muito menos a dele, o Rodriguinho, bem ou mal, exigiu uma grande defesa do Denis do primeiro tempo, porque ele chutou mal, senão tinha entrado, tá certo? Eu vou passar a bola, ele não é canhoto, mas chutou no canto, enfim, vou passar a bola para o Bessoni, que ele lá no pontapé inicial já disse, que tudo tem a ver com o Cristóvão, e eu estou meio preocupado, não sei se eu estou doente ou ele, que nós estamos concordando muito hoje, Bessoni, mas acho que ele escalou mal, e mexeu muito mal, principalmente mexeu pior do que escalou ainda. É, que está fazendo parte dessas coisas, que não deu nada certo contra o São Paulo, então a gente concordar bastante, faz parte, é a continuação só do domingo, na verdade. Agora falando sério, primeiro assim, ele errou na escalação no seguinte sentido, ao colocar o Giovani, não porque o, não que o Giovani não possa ser titular, até porque ele vinha sendo titular, e o time ganhou as quatro, não é isso, o Giovani não trabalhou quatro dias da semana, porque estava na parte interna do CT, e etc. Quando, isso normalmente com o Tite, o jogador que não trabalhasse tantos dias assim, por mais que o cara falasse que ele estava em condições, o Tite sempre dava uma segurada nele, porque ele não teve uma segurança cheia de trabalho. Então, o erro na escalação foi esse, ao que foi pelo Danilo, ok, ali no lugar do Luciano, foi uma tentativa, e tanto que o Danilo joga no primeiro tempo bem. Então, em relação à escalação, esse para mim foi o erro, de não pensar que o Giovani não tinha treinado a semana normalmente. O jogo rolou, o Danilo tinha 42.090 pessoas no estádio, 42.089 sabiam, e sabem, que ele não tem condição de jogar os 90 minutos aos 36 anos, até pelo físico dele, enfim, todo mundo sabe disso. Então, assim, a insistência do Cristóvão ao deixá-lo 90 minutos foi algo que impressionou, assim, é de alguém realmente que está chegando agora, que talvez não tenha essa noção, deveria ter já, mas não tem essa noção clara, isso não aconteceria com o Tite, porque o Tite conhece o Danilo desde 2010, então, isso não teria acontecido. Então, foi um grande erro ali, esse dele. A entrada do Elias, por que ela foi um erro no final da história? Porque o Elias, quando entra, ele tem Giovani, que não treinou a semana inteira, que estava um pouco abaixo, mais o Danilo cansado, ou seja, dos 10 jogadores de linha, 3 você estaria abaixo fisicamente, e no futebol de hoje, você ter 3 de 10, é muita coisa para baixo, mas o São Paulo, o São Paulo jogou em Medellín, por mais que o João não tenha treinado, não jogou 90 minutos em Medellín, não foi eliminado, assim, eu acho que faltou mesmo futebol, faltou tudo, né? Não, e é assim, o Elias, então, entrou sem ritmo, entrou mal também, e a explicação do Cristóvão, como você disse, aí beira o absurdo, porque, você vai dar ritmo num clássico, que não estava nem definido, se tivesse 3 a 1 para o Corinthians, ok, 2 a 1, vá lá, tudo bem, é o Elias, tal, mas 1 a 1, jogo apertado, jogo apertado, igual, realmente não, não consigo entender, e precisa ganhar em casa, hein? Sim, e o último comentário, foi péssimo para o Corinthians, porque o Palmeiras ganhou no Beira Rio ainda, era uma rodada pró-Corinthians, e ficou uma rodada péssima para o Corinthians, no tal das coisas. É, isso acontece, você tem razão, mas enfim, e uma última coisa, um último detalhe, que seria, que eu queria dizer, é a entrada do Hildo, e não contra o Hildo, não é, a questão não é essa, a minha questão, é a seguinte, você já tinha colocado o Hildo contra o Flamengo, fez um gol, voltou, para o jogador importante, o cara se sentiu útil de novo, ali, você tem que colocar alguém pelo lado, ok, vou pôr alguém pela beirada, por que não colocar o Marloni, e eu não estou dizendo isso, em relação, ao que o Marloni poderia fazer, nem dentro de campo, não é para isso, você colocando o Hildo ou o Marloni, que os dois errem a certe, dá na mesma, não mudaria muito a hora do Brasil ali, mas, o que eu penso, é que ficou esperteza, e faltou tato ali, para ele, do tipo, eu já pus o Hildo um pouquinho, ele jogou contra o Flamengo, fez o gol, se sentiu útil de novo, eu vou fazer, eu vou pegar o Marloni, vou pôr ele nesse clássico, que ele vai entrar com toda a vontade do mundo, vai se sentir útil, vai ver que eu estou, eu estou afim de, também estou dando conta dele, estou cuidando dele, e aí você põe o Marloni um pouco para jogar, porque, já que vai jogar alguém pelo lado, se fosse um centroavante, ok, põe o André, põe outro, a discussão não era essa, mas, já que você pôs o Hildo, que colocasse o Marloni, para que pelo menos, ele se sentisse útil ali, que ele, até fora de campo, treinasse essa semana inteira, agora, muito mais feliz, etc, o treinador tem que pensar nesse tipo de coisa, e o Cristóvão não pensou, então, por isso que eu disse, para mim, foi uma sucessão de erros ali, e o São Paulo perdeu uma grande chance, realmente, de ganhar do Corinthians, a primeira vez, porque, eu duvido que o Corinthians vai jogar outra vez com o São Paulo, seja no Campeonato Paulista, no Brasileiro do ano que vem, na Libertadores, e vai jogar tão mal, e com tantos erros, somados, com o treinador, então, assim, foi uma partida um tanto quanto estranha, a torcida também, é muito pior, não menos empolgada do que em outras vezes, também, ali, sentiu um pouco o time, o time também, sentiu a torcida, enfim, foi um tempo estranho, e que, realmente, o São Paulo perdeu uma grande chance, porque, se tivesse um pouco mais de qualidade e coragem, ele tinha vencido, cobrado o tabu, e a gente estaria falando até num tom pior, então, acho que, na verdade, o Corinthians ganhou um ponto, por todos esses, essa soma de erros, e o péssimo futebol, só para finalizar o que eu penso, eu não sei vocês, mas, para mim, não, era só para dizer, não sei você, Vé, se você te alega, é, então, só para finalizar, Vitor, eu vi uma matéria, que foi o pior desempenho do Corinthians no campeonato, em termos de chances criadas, tinha sido contra o Botafogo, que o time chutou 12 bolas no gol, e dessa vez, contra o São Paulo, parece que chutou 4 ou 5 bolas, então, para se ter uma noção, de que o Corinthians, como sempre, amassa o adversário, perde gols, tenta, faz o seu jogo na arena, o que teve menor chance, foram 12 contra o Botafogo, e dessa vez, foram 4 ou 5, só para quem tem uma noção, do quanto a equipe jogou mal, neste domingo. Então, gente, para arredondar o Majestoso, que jogou muito pouco, para a gente falar tanto desse jogo, é rapidinho, onde cada um melhora ou piora, eu gostei dos laterais, mas para mim, o Bruno Henrique pelo gol foi o melhor, e o pior foi o Elias, você, Telé? Ah, o Elias nem entrou em campo, né, o Elias, o Elias, na verdade, eu achei que ele fez um ótimo primeiro tempo, e o segundo tempo foi ruim. É, eu, seguindo nessa linha, estou concordando com o Vitão, os dois laterais, continuam muito bem, Fagner, vai fazer falta, contra o Figueirense, que tomou o terceiro, e o Bruno Henrique, não só pelo gol, mas, continua sendo, o melhor jogador do Corinthians, no brasileiro, é o artilheiro, com 4 gols, ao lado do Marquinhos Gabriel, e continua em ótima forma, e o pior, aí você pode escolher ali, tem muitos, né, mas acho que o Elias representa, esse mau jogo do Corinthians. O Vessoni falou do Fagner, que tomou o ser amarelo, contra o Figueirense, sábado em Itaquera, deve jogar o Léo Príncipe, que é a única opção, mas, aproveitando a deixa do Vessoni, na coletiva mesmo, Cristóvão Borges, falou do Eduardo, lateral do Atlético Parnaense, que parece, a janela fecha amanhã, ou quarta-feira de fora, com esses jogadores internos, que não fez esse jogo, pode escrever ainda. O que vocês acharam do Eduardo? Uma boa opção se chegar? Ele seria para ser reserva, né, então, falando com o pessoal lá, todo mundo acha que, que alguém, é um jogador interessante, 29 anos, que já tem uma experiência, e que aceitaria numa boa ser reserva, aí, do Fagner, que é a realidade dele, enfim, mas, nas últimas horas, aí, o Bahia está tentando, entrar na história, tentando, invadir, essa contratação do Corinthians, o Bahia pagaria, não só um salário, até melhor, para o Eduardo, como, como também, pagaria, pelo, pelo empréstimo dele, o Corinthians, o empréstimo seria de graça, e o Bahia entrou na história, querendo pagar, e aí, o Atlético Paranense, já ficou meio assim, de emprestar para o Corinthians, e não para o Bahia, sabendo que ia receber alguma coisa, então, não se espante, aí, se esse Eduardo, não der certo, porque o Bahia entrou na história, enfim, é uma política do Corinthians, aí, de segundo semestre, para tentar dar uma segurada, não gastar, tudo que tinha que gastar, gastou, no começo do ano, não foi pouco, trouxe Marquinhos, trouxe o André, trouxe o Giovanni Augusto, trouxe o Balbuena, enfim, gastou, sim, o dinheiro, mas arrecadou muito, e gastou muito menos, obviamente, porque é o seguinte, um lateral de 29 anos, ele tem que explicar para o ouvinte, quem é, e o Corinthians não tem condição, de competir com o Bahia, enfim, o que faz, né, então é, com a sua opinião, não dá, 29 anos, se fosse uma questão, tem que explicar quem é, é o seguinte, ele só teve, é o fim do mundo, respeito ao fim do mundo, ele só teve em time pequeno, até hoje, né, o único time maior, que ele passou, foi o Vasco, e, de lá, ele acabou sendo emprestado, para o Duque de Caxias, antes de ir embora, mas não é só isso, né, também, a gente não sabe, a gente não sabe, vamos raciocinar, o Atlético Paranaense, que emprestar de graça, ou não vai emprestar, quer dizer, o jogador, para isso, com tudo respeito, é melhor apostar no Leop, para quem tem a base? se for para ter um jogador nesse nível, que deixa o Leopríncipe jogar, enfim, é minha opinião, não sei se os colegas, é uma chance, o professor do Escolar de Miga, ele está muito puxar saco, meu hoje. É, o Leopríncipe também, não é aquelas coisas, mas assim, o Atlético, o Atlético, até já contratou um substituto, para o cara, então, ele vai embora, de todo jeito, assim, a não ser que a gente tenha, uma grande surpresa, não deve ser, nada que a gente vai sentir saudade, não. É, é assim, pelo que eu andei, apurando e conversando, o Leopríncipe ainda, está fazendo um trabalho ainda, de treinamento, para ser defensor, que é alguma coisa, que na base, muitas vezes, a pessoa não ensina, então, são detalhes, que parecem detalhes bobos, mas que na hora do futebol, vai tomar um gol, nas costas dele, aí todo mundo vai culpá-lo, mas ele não, ele precisa aprimorar, essa parte, é isso que ele está fazendo, desde que ele, de que ele voltou de empréstimo, então, teve um jogo, teve um lance, contra o São Paulo, por exemplo, enfiar uma bola nas costas, da zaga, o Endel fechou, por trás dos zagueiros, e tirou ela de cabeça, aquilo é treinamento, aquilo, o cara está sendo, ele foi treinado, e doutrinado, para aquilo, então, é isso que eles estão tentando, fazer com o garoto, tentando fazer a linha de impedimento, ajudar, ensinar a linha de impedimento, ensinar como fechar, por trás dos zagueiros, são detalhes técnicos, e que ele, a base deveria ensinar, com todo o respeito, a gente ganhou 700, a gente acaba para São Paulo, e, a base é para isso, para ensinar fundamento, eu concordo com o Vessoni, que ele não tem esse fundamento, mas é um absurdo, ele não ter esse fundamento, é revoltante, e aí, eles estão, tentaram todo esse tempo, enfim, estão ensinando, ele não está treinando lá, de acordo com o pessoal, treinando, tão maravilhosamente bem, mas a tendência, é que ele jogue mesmo, até porque assim, o cavalo vai passar, ele vai ter que subir no cavalo, ele vai ter que, que demonstrar, isso aconteceu com muito garoto, que teve uma chance, foi muito bem, e ficou, e renovou, enfim, como aconteceram muitas, o Danilo Fernandes, a primeira vez em 2011, foi assim, ele ia ser dispensado, teve umas três jogos seguidos, ele foi, arrebentou e ficou, e muito, o Rafael Santos foi ao contrário, o goleiro, quando teve chance, de virar titular, foi mal para caramba, nunca mais virou goleiro direito, então assim, o cavalo vai passar selado, no sábado, então ele vai ter que, ter que pegar, ele vai ter que ir bem, e, mas é isso. É um jogo tranquilo, né, um jogo tranquilo, gente, a gente falou bastante, só antes de encerrar, esse podcast, Mão 91, um assunto que eu gosto muito, que é do froníssimo, o inventor, o maldito inventor, do coração no ar, o ex-senhor Estefani Brito, chupa que pague pensão, até morrer, eu não acredito, que Eduardo Ferreira, eu acredito, que eu ouvi, deu uma entrevista hoje, dizendo, que Corinthians, não, 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 é, né, descarta, renovar, com o ex-senhor Berlusconi, eu quero acreditar, que, esse é o apocalipse, não, Redux, Camissum, de 2016, no passarão, é o Armagedon, espero que isso seja, uma piada de mau gosto, só faltava essa, a essa altura do campeonato, na sua opinião dos colegas, que é, fim de programa mesmo, a opinião de vocês, sobre, Alexandre, coraçãozinho no ar, pato, renovar Corinthians, espero que seja, uma piada, mas acho que, eles não vão falar, nada diferente, né, Vitão, o cara está lá, vai falar que vai renovar, não, você fala que vai jogar, mas renovar também, é um pouco demais, né, bom, não sei, vocês acham que, estão dizendo até que ele pode jogar contra o Figueirense, você acredita nisso, Vesson? Não, é, que ele vai para o banco, é certeza, que ele vai ser relacionado, já é certo, a não ser que sinta alguma coisa, durante a semana, mas é certo, sinta vergonha, cara, ele não sente nada, ele vai falar que está muito feliz, ah, essa possibilidade aí, dele ser titular, mas, eu acho que no final, durante a semana, vão perceber que, que vão ter os outros jogadores, ele deve começar no banco, e, e entrar no segundo tempo, talvez com o jogo aí, decidido, ah, enfim, e aí ele possa entrar aí, para, para, para tentar jogar um pouco, mas, que ele vai para o jogo contra o Figueirense, isso já está, já está certo, e até avisado, já, e, já está até confirmado isso. Está certo, na quinta-feira, na sexta-feira, do nosso podcast, Mó 92, possivelmente, na presença dele, Marco Bela, a gente, espero que essa agência, já tenha sido descartada, se Deus quiser, e a gente traz também, os palpites, para encerrar, Teleco, você quer mandar, você que é o nosso, Silvio Santos, o homem do baú, você quer dar um abraço, para alguém, pessoal do Voz da Bancada, enfim, para o Nelsinho, fique à vontade, e já dá seu destaque final aí. Um abraço para o pessoal do Voz da Bancada, que é um grande apoio nosso, está sempre aí, ajudando a gente, com patrocínio, e também para o Nelsinho, da loja do Corinthians, no Parque São Jorge, que vende muitas, muitas coisas do Corinthians, até o livro do Vitão. Boa noite a todos, e a gente volta, volta logo, a gente volta antes do jogo, contra o Figueirense, repercutindo, a entrada de Alexandre Pato, no time do Corinthians. Sai, Zica. Rodrigo Vessoni, o rapaz que mais concordou comigo, na história do podcast, não. É, hoje foi um programa, tanto quanto estranho, só para consequência do jogo, continuação do jogo, já que foi domingo estranho, a continuação dele, também teria que ser. Um grande abraço aí a todos, prazer participar, a gente volta a se falar aí, durante a semana, novamente, com o novo podcast, na quinta-feira, pra, já falando aí, é na sexta, né, já pra falar aí, do jogo do Figueirense, tabela de campeonato, e tudo mais. Um grande abraço aí a todos. Um abraço, e eu encerro, mandando um abraço especial, pra nossa ouvinte, Ana Paula Carvalho, que me mandou, uma Twitter pedindo um abraço, pro programa, então está dado um abraço, pra Ana Paula Carvalho. Não vou mandar um beijo, que eu não sei se ele é bonito ou feio, então vamos ficar só num abraço. E voltamos então, no podcast, Simão 92. Abraço a todos, e vai Corinthians! Podcast. Podcast. Simão! 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 Simão!